Música Não é não, tio não é cabelo azul Tio não é cabelo azul Não é não, não é não Música Quem sabe fazer carne brava mais carne brava? Eu! Tio não é cabelo azul Não é não É sim Não é não Música 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 O tio careca chegou O tio careca chegou O tio careca chegou E acordou o tio careca O barulho O barulho foi sumindo O tio O barulho foi sumindo O tio careca veio um grito alto O que o tio fez? Cara de bravo Cadê a cara de bravo? Tio careca! Tio careca! Tio careca! Ô tio, não é careca! Tio é sim! Não é careca não! É sim! Não é! Tio não é! Tio não é! Tio careca! Tio é careca! Tio é careca! Tio é careca! Não é careca! Tio é careca! Tio é bonito! Tio é bonito! Tio careca ou tio bonito? Tio bonito! Tio bonito! Tio bonito! Tio bonito! Tio bonito! Tio bonito! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.